É a mais amiga pro complexo, é dia de sexo Só quer os menorzinho com cabelinho de reflexo Tá cansada de tédio, de levar vida a sério Vidro do bico verde virou seu melhor remédio Falou que é pra cima e hoje a tropa avança Mete a mão no lança, balança, balança Espirra na boca, fica rindo igual criança Ela mete a mão no lança, balança, balança Espirra na boca, fica rindo igual criança Mete a mão no lança, balança, balança Espirra na boca, fica rindo igual criança E depois de um braço dela senta na pica Senta na pica, senta na pica, senta na pica e não se calma Não pode usar lancinha que ela quer dar princetinha Para mim, para mim Não pode usar lancinha que ela dá, 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 dá princetinha, dá, 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 dá Espirra, espirra na boca, fica rindo igual criança Espirra, espirra na boca, fica rindo igual criança É a mais amiga pro complexo, é dia de sexo Só quer os menorzinho com caderninho de rap Tá cansada de tédio, de levar vida sério Vidro do bico verde virou seu melhor remédio Falou que é pra cima e hoje a tropa avança Mete a mão no lança, balança, balança Espirra na boca, fica rindo igual criança Ela mete a mão no lança, balança, balança Espirra na boca, fica rindo igual criança Mete a mão no lança, balança, balança Espirra na boca, fica rindo igual criança E depois de um braço dela senta na pica Senta na pica, senta na pica, senta na pica e não se calma Não pode usar lancinha que ela quer dar princetinha Para mim, para mim Não pode usar lancinha que ela dá, 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 dá pra sentir Espirra na boca, fica rindo igual criança Espirra na boca, fica rindo igual criança